No cantinho das estradas, lá estão eles de olho, fiscalizando a velocidade de quem passa nas ruas, garantindo o cumprimento da velocidade máxima permitida, multando os apressadinhos em nome da segurança de todos. Em 1998, uma porcaria do Inmetro estabeleceu que a partir de fevereiro de 2018 só poderiam ser comercializados e instalados radares novos, com um software mais moderno e com mais funcionalidades. Esse modelo poderia verificar, por exemplo, se o veículo é roubado ou se tem algum problema de registro. Ele também é mais seguro contra fraudes e também é mais confiável na medição da velocidade. Mas as empresas alegavam que tinham dificuldades para cumprir a regra e queriam que os antigos aparelhos continuassem a ser vendidos. Eles argumentavam que o Instituto demorava para fazer as verificações necessárias. Só que a AGU conseguiu promover um acordo. As empresas deveriam desistir da ação judicial e cumprir as regras da portaria. Já o Inmetro deveria agilizar a aprovação dos novos modelos e analisá-los até o fim deste ano. Nesse caso, a conciliação acabou com o risco de uma decisão judicial suspender a portaria e o de permitir que radares defasados fossem colocados nas estradas. O acordo é o caminho mais simples para resolver este tipo de conflito? Você concorda? Sim ou não? Música 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 Música